Olha só, Ricardo Lewandowski do STF mandou uma notícia à Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, que teria usado estrutura do governo federal na tentativa de proteger o filho Flávio Bolsonaro, que é acusado de peculato e organização criminosa pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa ação foi apresentada pela deputada federal do PT, a Natália Bonavides, que entrou com o processo assim que vazaram informações de que Jair Bolsonaro se reuniu com representantes da ABIN e do Gabinete de Segurança do governo para discutir o caso de Flávio. Agora a PGR vai ter que se manifestar em relação a essa denúncia. E Jair Bolsonaro rompeu o silêncio e, mesmo sem citar o nome, mencionou Joe Biden, que derrotou Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Num evento, no final da tarde de ontem, Bolsonaro ameaçou, nas entrelinhas, declarar guerra aos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Nesse mesmo evento, depois de comemorar a interrupção dos testes da Coronavac pela manhã, Jair Bolsonaro zombou das vítimas da Covid-19. Chamou o Brasil de país de maricas. Vamos ver. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás, ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. A Covid-19 já matou pelo menos 162 mil brasileiros e já infectou quase 6 milhões. A Anvisa anunciou no final da manhã que está liberando a retomada dos testes da Coronavac no Brasil. Essa decisão veio depois que o Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que a agência explicasse os motivos da interrupção. A Anvisa suspendeu os testes, os estudos, depois da morte de um voluntário. Essa morte foi comunicada à agência como um evento adverso não relacionado à vacina. A causa da morte desse voluntário, de acordo com a polícia e o laudo médico, foi suicídio. O Comitê Internacional Independente, que acompanha os estudos, já tinha recomendado ontem a retomada imediata dos testes. Na contramão de Jair Bolsonaro, que é contra obrigar a população a tomar a vacina, veja só, o Ministério da Defesa continua obrigando os militares a se vacinarem. Numa portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o Ministério anuncia o calendário de vacinação dos militares que serão obrigados a tomar 13 vacinas diferentes. E vem-se hoje o prazo dado pela Justiça para o restabelecimento da energia no Amapá. Mas o desabastecimento continua. O Estado entra hoje no nono dia de apagão. O rodízio que foi anunciado para contornar essa situação não está funcionando, conforme denunciam os moradores das 13 cidades afetadas. Os protestos continuam. Ontem, moradores de Macapá fecharam uma rodovia federal no meio da tarde e ficaram lá até o final da noite. Vamos dar uma olhada. A população já não aguenta mais. com tantos pescados públicos, com nossos governantes que não fazem nada pela população que sofre. Leandro Fortes já está com a gente para comentar um pouquinho essas notícias do dia. Oi, Leandro. Tudo bem? Tudo bem? Hoje não dá nem para perguntar, porque bem não está, né? É de lamentar essas falas de Bolsonaro, tudo isso que ele disse. Não dá nem para perguntar se está tudo bem. Pois é, a gente fala tudo bem porque é uma formalidade, mas há muito tempo que não está nada bem no Brasil, né? Olha, sobre essa fala do Bolsonaro, O Brasil é o seguinte, o Brasil virou uma terrível piada internacional, né? Um vexame internacional permanente. Nenhum país do mundo, nenhum governo do mundo, nenhum chefe de estado do mundo leva o Brasil a sério. O único que dava a impressão que levava o Brasil a sério, mas não levava, mas o tinha como um capacho, como um cachorro, como um cão de guarda, era Donald Trump e Donald Trump se foi. O Bolsonaro é tão idiota que na fala dele, em que ele preconiza uma guerra contra os Estados Unidos, ele se refere ao Biden como um candidato, um grande candidato a chefe de estado, ele incapaz de entender que o Biden já é presidente eleito dos Estados Unidos, que os países do capitalismo central já aceitaram ele como candidato eleito, já se congratularam, já deram os parabéns, e o Bolsonaro continua preso ao fantasma do Trump. É um idiota completo, a gente sabe disso, é um sujeito que tem um problema grave de demência, isso está mais do que claro, né? Coloca, já colocou o governo numa situação vexatória e agora está colocando as Forças Armadas brasileiras. Assim, eu repito, isso tem uma gravidade institucional, está ali, está muito grande, muito grande. O Brasil não tem condições de entrar em guerra. O Exército Brasileiro sempre foi um exército de ocupação das elites brasileiras, né? A única vez que o Exército foi testado, de fato, como um exército de guerra, foi na Guerra do Paraguai, na década de 1860, e mesmo assim aliado a outros dois países para lutar contra um país do tamanho do Ceará. Essa foi a grande experiência de guerra do Exército Nacional. A outra foi uma participação corajosa, mas pífia, na Segunda Guerra Mundial, da Força Expedicionária Brasileira, que atuou como bucha de canhão do 5º Exército dos Estados Unidos, na derrocada da Itália, na Segunda Guerra Mundial. Fora isso, toda a atuação das Forças Armadas brasileiras foram como um exército de ocupação contra os brasileiros, né? Um exército de ocupação para matar, torturar, perseguir e intimidar brasileiros, né? Em nome e em missão das elites brasileiras, da classe dominante brasileira da burguesia nacional. Então, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, já tem uma posição fragilizada diante do mundo. E agora ele coloca que o Brasil, depois de gastar saliva, vai recorrer à pólvora. Até o conceito de pólvora, que é uma coisa obsoleta, antiga, e a pólvora foi inventada pelos chineses, talvez o Bolsonaro não saiba porque ele é um ignorante total, embora seja um oficial de artilharia, né? Ele coloca o Brasil numa situação vexatória. O Brasil não tem condições de entrar em guerra nem com a Guiana, nem com o Suriname, quanto mais com os Estados Unidos. É uma piada. E lá nos Estados Unidos devem estar rindo e achando que esse sujeito passou até dos limites do ridículo. E é mais uma prova de que, para eles, americanos, a saída do Donald Trump é uma questão de sanidade mental para o mundo. Porque, assim, o grande apoiador de Trump é esse presidente ridículo, né? Que, num evento público, né? Que foi passado para o mundo inteiro, faz uma afirmação patética dessa. Você nos coloca de novo como a grande piada, o grande bechame internacional hoje no planeta. O embaixador americano no Brasil chegou a publicar um videozinho exaltando as forças militares dos Estados Unidos, no que foi interpretado até como uma resposta a essa fala de Bolsonaro, né? É para a gente ver o quão ridículo, de fato, é tudo isso. E, como você disse, abre uma crise, né? Que a gente não precisa, nesse momento, enfim, mais uma crise. Então, devia ter ficado quieto. Agora, em relação a essa outra fala sobre a Covid-19, sobre o Brasil ser um país de maricas, porque não para de falar sobre a Covid-19 e sobre a tragédia que são essas mortes, eu queria falar com vocês sobre limites, porque a gente sempre fala assim, né? O Bolsonaro vai lá, fala um absurdo e, ah, não, agora ele ultrapassou qualquer limite, agora ele passou dos limites. Qual é esse limite, na sua opinião, Leandro? Qual é o limite para as nossas instituições, para o povo brasileiro? Qual é o limite? Até quando a gente vai ficar, ah, agora passou dos limites? Daí ele vai lá e fala outra coisa. Agora passou dos limites. O problema é que ele está autorizado a passar dos limites, tanto pela mídia como pelo poder econômico brasileiro, porque enquanto ele estiver cumprindo a agenda econômica que é tocada pelo ministro Paulo Guedes, enquanto ele estiver desmobilizando a soberania nacional, desestruturando a indústria pesada, acabando com as estatais, né? Destruindo os direitos trabalhistas, os direitos sociais em geral, enquanto ele estiver fazendo isso, ele está autorizado a falar, literalmente estar lendo o que ele quiser. Já tem 50 pedidos de impeachment. Das coisas que ele fala e das coisas que ele faz, já tem trocentos crimes de responsabilidade, só que ele está autorizado pela elite brasileira, pela classe dominante brasileira, sobretudo pelo poder econômico, não é à toa que a mídia bate na boca suja dele, mas é incapaz de falar sobre a questão da agenda econômica. Então, todo mundo está naturalizando, né? Sobretudo na chamada grande mídia, que é uma grande mídia de merda, ela naturalizou esses absurdos, né? Você vê que ele vira... Ele está num evento público, ele vira para a imprensa que está lá, para os jornalistas que estão lá, e chama de urubus. Olha, era para nunca mais ter cobertura nenhuma de evento nenhum do Bolsonaro. E olha só, não são só as empresas jornalísticas, está faltando dignidade para os jornalistas. Porque essa coisa de que os jornalistas são heróis, que apesar de tudo ficam lá para reportar para o mundo... A TV Brasil cobre tudo, tem vídeos sobre tudo, patetas que trabalham para o Bolsonaro na comunicação social do Clássico Anáutico, cobrem tudo. Você não precisa ter imprensa lá para nada. A imprensa está indo lá fazendo o papel que sempre fez em relação aos seus candidatos e aos seus presidentes. É o papel de servilismo, né? Ficam lá fazendo um papel de bobo, sendo insultado, sendo xingado, recebendo as ironias mais baixas, e mesmo assim continuam lá presentes. São chamados de urubus. E outra coisa que a gente tem que pensar... Tem uma questão que diz respeito, inclusive, ao fascismo, mas que no caso do Bolsonaro tem uma identidade muito própria, que é a perversão sexual do Bolsonaro com a homossexualidade. Ele tem um problema, que certamente deve ser um demônio, um temor pessoal muito íntimo, que tudo ele diz respeito à questão homossexual. Ele morre de medo, né? De uma hora ter que sair do armário. De uma hora ele saiu do armário. Os filhos dele também é a mesma coisa. Então, volta e meia, ele se apoia, ele tem como muleta de retórica a questão da homossexualidade. Tudo dele é marica, é boiola. Você vê, foi no Maranhão, queria tomar o Guaraná cor de rosa para não virar boiola. Encontrou um japonês no aeroporto, falou do pinto do japonês. Agora, para, digamos assim, ressaltar a sua masculinidade militar e tal, ele disse que quem tem medo da Covid, quem se cuida para a Covid, quem está preocupado com a Covid, é marica. Ele é um sujeito baixo, de baixíssimo nível. É um excremento humano, da pior qualidade. E que, assim, ele passou de todos os limites dali. Há muito tempo, há quanto tempo a gente aqui na TVT discute isso, ele passou muito tempo, só que ele se sente autorizado e ele realmente está autorizado. Em qualquer outra situação menos institucional nessa questão de agenda econômica, ele já teria sido expulso do Palácio do Planalto, já teria sido empichado, pelo bem do serviço público, pelo bem da dignidade e da soberania brasileira. Mas ele é um verme, ele sabe que é um verme, que é um ser ignorante, tem um déficit de leitura enorme, não conhece nada e tal. O vocabulário dele é muito restrito, ele é o tiozão do churrasco, ele faz aquelas piadas de mau gosto, é cercado de imbecis, você vê quando ele falou dos urubus, da urubuzada, os imbecis estavam rindo em volta, aquela anturragem dele ficou rindo, porque eles fazem parte desse grupo. Os ignorantes chegaram ao poder, os medíocres chegaram ao poder. Esse governo Bolsonaro é, em última instância, a revanche dos medíocres. As pessoas que nunca foram nada, que jamais poderiam ser alguma coisa, que foram desprezadas a vida toda nos seus setores de conhecimento e setores profissionais, essas pessoas chegaram ao poder, então elas estão se vingando da ciência, se vingando do conhecimento, se vingando da filosofia, se vingando dos bons modos, se vingando da democracia, se vingando da soberania, enfim, se vingando dos valores fundamentais de toda a democracia. E agora, quanto tempo o país aguenta isso? Ainda para mim é incógnita, porque eu acho que o país não aguenta muito mais tempo. Porque se ele tivesse fazendo tudo isso, se a gente estivesse vivendo uma bonança, seria maravilhoso, tudo bem, aguenta esse verme, mas tem emprego, as pessoas estão comendo, as crianças estão na escola. Mas não, o Brasil deixou de ser uma das dez maiores economias do mundo agora essa semana. Ou seja, estamos voltando àquele conceito super antigo e antiquado de terceiro mundo. Estamos retornando a uma situação pré-Fernando Henrique Cardoso. E olha que o governo do Fernando Henrique Cardoso, apesar do plano real, quando ele chegou no final, ele já estava de novo numa situação muito complicada em relação à questão social e econômica brasileira. A gente voltou para a pré-história da economia. E até quando? Como é que a gente vai conseguir segurar esse país? Você vê o que está acontecendo no Amapá, uma empresa privatizada, nono dia sem energia elétrica no Amapá. Nove dias. As pessoas estão começando a ir para a rua. Eu ficaria muito satisfeito se a revolução começasse no Amapá. Ia ser surpreendente, porque as pessoas estão indo para a rua, estão com fome, estão sem comida, estão perdendo a sua capacidade de renda. E estão se revoltando, mas o governo federal não está nem aí. Não está nem aí. Eles não sabem nem o que fazer, porque eles não se prepararam. O ministro da Saúde, que inclusive está desaparecido, que está com Covid, estava em um hospital particular em Brasília, foi para o Hospital das Forças Armadas, e está desaparecido. Mas é um ministro que já disse, em outra oportunidade, que não sabia o que era o SUS. É esse o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele tem essa coisa grotesca, mas ele é muito mais grave do que essa face pitoresca, esses maus modos. Ele é muito mais grave do que ele está destruindo o Brasil, Thalita. Sabe que o Pazuello fez a primeira aparição pública hoje, depois de ter pegado a Covid. Ele falou que a Covid é muito complicada, ele está bastante abatido ainda, mas ele apareceu agora, mas percebeu, de alguma forma, o quão grave é a doença, na própria pele isso, né? Um último tema que eu queria que você comentasse, Leandro, para a gente encerrar, é essa questão referente à vacina da Coronavac, a suspensão dos testes, hoje a Anvisa voltou a liberar, né? Mas ontem, a grande questão foi do aparelhamento ali da Anvisa, que suspendeu sem motivos, já que o próprio Butantan tinha dito que não tinha nenhuma relação com a testagem, essa morte do voluntário, e que jogou a Anvisa num descrédito por um momento, não sei se agora a gente vai recuperar essa confiança que tem com a Anvisa, né? Como que você viu isso tudo? Olha só, uma das coisas mais graves desse evento foi o fato do Bolsonaro ter tirado sarro da pessoa que morreu, né, Garcia? Ele comemorou a morte de um suicida, de uma pessoa que estava provavelmente com depressão, e se matou. Quer dizer, ele utilizou a morte de um ser humano, quer dizer, ele tem essa excitação quase sexual com a morte, e ele usou esse fato gravíssimo, muito triste, que deve ter abalado muitas pessoas, a família dessa pessoa, para comemorar, porque para ele, a questão da Covid é uma disputa política. ele achou que a suspensão da vacina, ele não viu nenhuma gravidade nisso, pelo contrário, ele ordenou a suspensão, obviamente, essa ordem veio do Palácio Planalto, a Anvisa não iria decidir uma coisa grave dessa sozinha. Quando eu penso, uma mulher negra. Governador de São Paulo, que está corretamente investindo na fabricação, na pesquisa e na descoberta de uma vacina com o Instituto Butantan e essa fábrica chinesa. Ele viu nisso uma oportunidade de fazer uso político, quer dizer, não importa que morreram 162 mil pessoas, já tem 6 milhões de pessoas infectadas, inclusive, muitos de seus ministros. Hoje, o ministro do STF, inclusive, o Alexandre Moraes, está infectado também. Quer dizer, ele não se importa com isso, ele não tem nenhuma empatia, porque ele é um psicopata. Então, ele não se importa com a dor das pessoas, não se importa. Você viu o que ele falou? Ah, todo mundo tem que morrer, quer dizer, é um idiota. Você tem um discurso de um idiota completo. E ele acabou comemorando a morte de uma pessoa. Utilizou a Anvisa, politicamente, a descoberta de que a cobaia, o voluntário, morreu por suicídio, não foi suficiente para resolver o problema na hora, mas se tornou insustentável e a Anvisa teve que voltar atrás. Mas você tem toda a razão. Não tem mais nenhuma credibilidade na Anvisa do governo Bolsonaro, como nenhum outro órgão de Estado Federal tem credibilidade hoje do governo Bolsonaro. Está tudo completamente aparelhado por pessoas totalmente desqualificadas, que trabalham dentro de uma estrutura ideológica de extrema direita, que não tem nenhuma empatia com os brasileiros, não tem nenhuma empatia com o ser humano e não está preocupada com a questão pública. Tudo que está sendo feito no governo Bolsonaro agora ou para garantir a reeleição dele ou para proteger o Flávio Bolsonaro, que foi denunciado e que a qualquer momento deverá ser preso, apesar do Bolsonaro ter utilizado as órgãos, na estrutura do governo, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional e a ABIN, Agência Brasileira de Investigação, para ajudar nesse caso. Tanto que vai ter que responder, provavelmente, vai ter que se pronunciar ao menos sobre essa denúncia que foi encaminhada à PGR. Mas a gente sabe também que essa PGR não vai denunciá-la por isso, vai arquivar, porque o que se tem ali agora é um arquivador geral da República, não tem nada mais a ver com justiça que se faz ali. É verdade. Retomando, só essa questão do voluntário, inclusive foi o presidente Jair Bolsonaro que expôs, fez com que essa pessoa que cometeu o suicídio e a família dela fosse exposta, fossem expostos todos eles, porque o Butantan não declarou, não quis falar sobre os motivos dessa morte do voluntário, outras mortes que aconteceram, a gente não ficou sabendo os detalhes. E daí, por conta de ser um suicídio, a gente teve que ficar sabendo para conseguir discutir o absurdo dessa notícia, mas isso não era para ser divulgado, a gente não precisava ter ficado sabendo, o Butantan não falou em momento algum, não tinha nem falado em morte, a gente nem ficou sabendo disso, foi por conta do presidente ter feito esse comentário que a gente teve que citar o suicídio de um voluntário. É muito triste essa situação toda, de fato. Hoje a gente não tem motivo para comemorar. Leandro, um beijo para você, até sexta-feira. Obrigada, como sempre. Um beijo grande, até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.